Carinha do canal Kit Dark, estamos aqui para mais um vídeo e estamos aqui para montar minha mansão no Nether. Com certeza eu vou montar uma casa gigantesca aqui no Nether. Um vídeo demorado como vocês amam e realmente eu vou fazer uma casa nesse inferno. Combina comigo, não acham? Pelo que eu sei, existe uma atualização que dá para dormir no Nether, então vamos ver. Eu vou pegar aqui uma cama enquanto... É, não dá para dormir no Nether. Pelo que eu sei, esse fogo não vai apagar tão cedo. Mas ter uma casinha no Nether não vai fazer mal a ninguém. Por que que não precisamos dormir? Não tem sentido de dia ou noite. Aqui nunca fica escuro, porque tem essa luz vermelha bonitinha aqui em volta. De onde vem esse rio de lava? Ah, é um detalhe que eu não contei. Olha só a trollagem que o jogo me fez. Colocou aqui... Colocou aqui... O portal. Ah, e olha só, eu fico do lado de uma floresta. Ficou o azul. Floresta distorcida. Ah, e olha só, eu fico do lado de uma floresta. E olha só. Como assim não dá pra dormir no Nether, como descobriram aqui? Só vou fechar mais um buraquinho porque eu não quero ficar do lado de um tanque de lava. Já tem lava demais aqui. Aliás, eu vou até montar uma vila aqui. E se lembram daquele mundo que eu montei alguma base aquática? Bem, eu apaguei ele. Ele não faz sentido existir. Por causa que eu já tenho o mundo Japão, que vocês já conhecem o mundo Japão. Por causa do vídeo anterior, do dia 15 de agosto. O mundo Japão é muito bonito também. Mas eu vou focar em criar mais mundos. Esse aqui é o mundo Inferno. E vocês adoram esse lugar. O mundo Inferno. O mundo Inferno. O mundo Inferno. O mundo Inferno. Eu não sei porque tem Zoglins aqui até agora. Acho que é o nome desse mob, é Zoglin. Vamos lá. Continuando na construção. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. E quem entrou na call? Sou eu. Oi, Teven. Então, o que você acha de fazer uma casa no Inferno? Uma casa no Inferno? É, fica por sua conta. Aí eu posso virar a alma daquele filho da puta do Lou. Pra que ela não escape. Mas você já viu de lá? É. Ah, e detalhe. Eu achei o bioma mais raro. Só entrando. Que é o bioma do... Da floresta azul. Distorcida. Sorte, não. Nem a voz está diferente. Só melhor. Acho que está bem melhor, cara. Eu acho que é o fone. Tá no meio de uma gravação, né? É, mas dá pra editar. Não se esqueçam, pessoal. Se inscrevam, curtam e compartilhem. E já que minha tentativa de fazer um, digamos, vídeo falando sobre os equipamentos mais inúteis do Batman, por que não falamos pro pessoal aqui sobre eles? Ah, depois você grava esse vídeo, cara. Não, é que não precisa... Mais tarde, beleza? Ah, você acabou de acordar, não é? Eu? É. Hum, quase em mais ou menos umas meia hora, por quê? Ah, tá. Por causa que você está com voz de cansado. Uma dica é, vá pegar uma xícara de café. Aham. O bom de você fazer uma casa no Nether é que ele não tem dia, mas ele também não tem noite. Nossa, anjo de evangelho. Ou seja, você não... Ou seja, não tem... Eu não vou ter os mesmos problemas que eu tenho com o mundo normal, tipo... Pessoal, eu estou montando uma estrutura aqui, puta que pariu, está chovendo. Hum, o submundo de Minecraft é como, cara? Vermelho, lava, fogo, zumbis. Tá, ganhem-se umas coisas, perdem-se outras. É, pelo menos esse é um mundo separado. Considerando que, tipo, fosse o inferno real. É, aqui no Minecraft não é mais um... Não, não diria isso. Mas essa expansão nova no jogo é o Nether em si, que foi upado. Então, faz sentido você ter uma série indo no Nether. Nether Home. É, e que bom que eu testei a cama, por causa que eu descobri que não dá pra dormir aqui. Que idoso, agora eu pensei de uma piada. É sério, não dá pra dormir no Nether. Eu tentei. Aí, o que aconteceu? A cama explodiu. É, você não sabe que nesse tipo de lugar não tem descanso? Nossa, você tá sendo uma piada muito pesada. É, é... Acho que é porque não implementaram dia e noite nele. E como eu sei que o CDZ pirata vai fechar, eu estou à procura de novos MMOs e RPGs. Mandem para mim novos MMOs e RPGs que eu não tenha jogado antes. Ou seja, não me mandem Champions Online, não me mandem esse universo online, não me mandem nenhum outro aleatório, nenhum que eu já tenha jogado. LOL. Dota. Você jogou Dota? É, mas isso aí é um MOBA. Esses dois são MOBAs, cara. Não são MOBAs? É, MOBAs. Ah, são MMOs. São MMOs, não são? MOBA, não MMOs. Eu quero MMOs RPGs. Espera aí, isso aqui é MMOs RPG ou MOBA? MMOs RPGs. Ou eu continuo na Q3D, fazendo as novidades pra vocês. Ah, tá. Que lá dá pra fazer muitos memes. Na verdade, é... Estagiário que está ainda com a catana presa na mão. Ah, você já... Ele não trabalha mais aqui. Quem disse que estagiário trabalha? Eles não são remunerados, a maioria. Sim, mas ainda estão lá, fazendo o serviço que alguém paga, poderia estar fazendo? É, que bom que nós compensamos todos os nossos... Os nossos amiguinhos, que são os nossos... É... É... Como é mesmo? Estagiários. Com muitas armas novas. Exemplo, lança chamas Dark. Onde o fogo é preto. E a mais nova arma bélica, mortífera, mortal. Cancer Ray. A dublagem é... Hey, what did this do? Continua, essa daí é a parte da alerquina, eu acho. Não. I don't know! Ah, tá. Espera aí. Como é que o nome daqui de... É Kroll, né? Uhum. Kroll. Oh, I'm sorry, Kroll. That's a cancer ray! Cancer Ray? Harley Quinn, they didn't give me cancer. I'm gonna... I'm gonna take time with my kids. Who invented this arma? I don't know, but it's one of the most diabolical minds in the universe of TC. Seriously, even my team thought about creating this weapon. That would be too diabolical. Cancer Ray, kill your enemy in 6 months, or your money back. I don't know, but I don't know. Avisa, se você foi acertado, não é problema nosso. He. Não acertei até o islogan perfeito. Realmente. Imagina, é bem melhor do que o Bat Spray Anti-Vilans. Ah, aquilo, eu não tenho nem palavras pra descrever o quão idiota, não. O quão repulsivamente idiota energúmeno é aquilo. Quem é o idiota que inventou aquela arma? É o mesmo idiota que inventou a bate-caverna voadora. Que é um helicóptero bate-caverna. Não, é o mesmo idiota que inventou a criptonita rosa. Ah, não. Essa aí é outro patamar, cara. É outro patamar. É quase a mesma coisa. Não, cara. Essa aí é outro patamar mesmo, cara. Vamos deixar a criptonita rosa no cofre, trancada a milhões de chaves, porque essa aí não merece sair a luz do dia. Nem esse negócio mereceu sair a luz do dia, mas saiu. Bem, o Cancer Ray saiu. Não, o Cancer Ray é uma arma mortal. Essas duas aí são armas de lacração. Bem, então por que não vendemos o Cancer Ray, então? Já que ele é uma arma tão mortal. Ah, tá. Tenta vender o Cancer Ray. Aposto que vai ter um monte de gente querendo causar câncer nos seus inimigos. É, mate esses inimigos tem seis meses. Imagina só. Imagina só. Oi, eu sou máscara da morte. Eu comprei o Cancer Ray. Eu adorei. Na verdade, eu recomendo muito que vocês comprem. O Cancer Ray, ele faz os seus inimigos morrerem muito rápido, tendo a morte mais dolorosa. Pesado. Pesado. E se você comparar agora o seu Cancer Ray, você recebe totalmente de graça um livro de todos os tipos de lugares que você pode causar câncer no seu inimigo. Aviso. Carl não aprova essa arma. Carl morreu. Oh, Carl. Eu estou muito desculpa. Isso é um Cancer Ray. Eu estou muito desculpa, Carl. É um Cancer Ray. Cara, essa foi... A série da Arlequina é muito adulta. Tem cada... Tem das piores piadas. É uma série live ex ou não é um desenho mesmo? Desenho animado. Ah, então. É um desenho animado para adultos. E muita gente acha desenho para criança. Que criança vai assistir isso? Literalmente, é um desenho que está escrito para maiores de 18 anos, criatura. Tem Arlequina e Era Venenosa trianzando. Crianças com pais sem noções que não olham a classificação etária. Como foi, por exemplo, com o Festa das Salsichas. Ah, não. Festa das Salsichas... Eu gostaria de esquecer o que aquele filme aconteceu. Ih, o filme é engraçado demais. É zoado, zoado. Mas de tão zoado fica engraçado. Eu quero esquecer aquele filme. O que foi que deu trauma no filme? Não, é horrível, cara. A dublagem é estranha. O roteiro não tem sentido. O roteiro, basicamente, cara... Pelo que eu entendi, é uma crítica. Ácida, tipo, costumes da sociedade moderna, religião e tal. Essa parte eu entendi. Não que eu concorde. Mas nem entendi. Eu achei legal... Eu achei legal foi algumas piadas assim e tal. Aventura meio inocente. É, bem inocente aquele filme mesmo. Inocente, para quem não sabe, significa... Sem sentido. Não, sem sentido. E eu só espero que não seja aquele sem sentido da Disney. Ah, sem sentido da Disney é outra coisa. É, sem sentido da Disney é uma coisa maravilhosamente esquecível. Aliás, raio de amnésia... Então, você se lembra de Sem Sentido? Ainda lembro. É, aquilo é tão ruim que nem a amnésia paga. Sem sentido, que chegou para ficar... Não tinha nem a Sunny. Demi Lovato, sei lá. É, por causa que os atores brigam... Ela brigou, cara. O dinheiro não tinha como pagar ela. Sério, Disney? 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 Não tinha como bancar. Na época, cara, eles estavam fazendo... Adivinha que série? Jonas. Ah, sei. Os Jonas Brothers. Sim. Jonas. Os Jonas Brothers. Aquela... Aquela... Aquela by Benji. Que você com certeza se lembra que existe até hoje. Vai ser um sucesso, né? Tipo... Como que eles estavam fazendo agora? Nada. Tipo... Nossa, eu acabei de ouvir falar de um show deles em Miami. Ah, não. Acho que isso daí foi em 2008. 2009. Ah. Nossa. O show de 2008. Ah. Jonas Brothers. Aliás. Eu sou mais Big Time Rush. E aí, Gitana. Foi... Voltamos. Tô falando. Eu sou mais Big Time Rush. É, Big Time Rush é bem melhor, cara. Não é uma banda real, mas a série era bem mais da hora. É. É, Big Time Rush é muito bom. Na verdade, Big Time Rush é tão melhor que Jonas Brothers, cara. Que o roteiro foi... Durou mais... Dois anos a mais. É, é verdade. E crossover, se eu bem me lembro. Teve até crossover. Eu só não me lembro com quem que teve. Eu também não lembro qual crossover, mas... Acho que foram com famosos mesmo, mesmo. Tipo, a George... Hum... Quem é, George? Tchau. Bem, aqui estamos quase acabando o primeiro andar da casa, porém acho que 21 minutos já é o suficiente. Até o próximo vídeo, galera. 21 minutos é o suficiente e a parte 2 estreia futuramente. E... turururu.